O meu Porto O campeão, o rebaçado É um livro do território sem igual Meu rezar, abençoado Tenho que o Porto mais ao ar do Rio de Janeiro Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto Quando alguém se atrever a sufocar O grito audaz da tua ardente voz Oh, Porto, então verás vibrar A multidão num grito só de todos nós Oh, campeão, o rebaçado É um livro do território sem igual Meu rezar, abençoado Tenho que o Porto mais ao ar do Rio de Janeiro Porto, 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 Porto Porto, 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 Porto A multidão num grito só de todos nós O par owy do território sem igual